Brincadeira de castelo Que lugar é esse? Eu acho que eu sei PIPA! Minha, eu não acredito, eu vou te montar Vocês também gostam de ódio? Dor de cabeça intensa, é um pesadelo pra você Toril e Chapeca, combina dois analgésicos Qual é a melhor parte de ter mertiolate sempre em casa? O beijo que eu ganho Onde tem carinho, tem mertiolate É hora de escovar, é hora de sorrir Tá na hora de escovar Eu perco um dia de trabalho por causa da gripe Eu faço uma receitinha de limão com mel e alho Eu faço um chá de rosas com jasmin Leite bem quentinho com canela em pau Qualquer receitinha funciona quando você toma com Doril Se não, não funciona Febre? Já era Dor no corpo? Some Dor de cabeça? Desaparece Sabe aquele negócio de tomou Doril, a dor sumiu? Com a gripe, é a mesma coisa E no dia seguinte, eu tô aqui Show That was close I know, strangers these days are just so strict I didn't mean to It was an accident No That would be breaking the rules You must But it was an accident Good choice That's impossible Novo tamarine geleia Agora com zero adição de açúcar Uma dose diária Pro seu intestino funcionar regularmente Seja livre e leve Leve esse Aço Ovo tam E leia Livre e leve Esse Aço Ovo tam Livre com o botão E geleia Agora com zero adição de açúcar Quem confia em si mesmo sabe muito bem Dá pra mudar a barba O bigode Dá pra mudar o cabelo A roupa E até a fragrância Vai na fé Se arruma do seu jeito Deixa o seu estilo falar mais alto A beleza tá na confiança E se confia em si, sabe Vai na fé Vou sentir Tu E Wait, what? It's just a commercial Oh, it's so much that awesome You're saying you're Allison too Like That's a relief Now that the bridge is broken Evil lady can't cross We should be safe Yellow face, we don't have time for ads You should be building our bowl Gente, o melhor é ad Do país por cento e quarenta e nove re Oi, feliz aniversário Valeu Olha só A lenda diz Que é no aniversário de dezesseis anos Que a bruxa recebe seus poderes No, 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 no Oh, no, 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 no Ani, what? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL